Eis-me Jesus te louvando, pois tu padeceste assim O sangue teu derramando na dura cruz por mim Glória, aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Dou-te louvor verdadeiro, por graça tão veraz É teu amor, céu e gozo, no qual sempre me alegrarei A meu Senhor tão bondoso, mil glórias lhe darei Glória, aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Dou-te louvor verdadeiro, por graça tão veraz Os teus discípulos fizeste em línguas estranhas falar O mesmo a mim concedeste e das a quem buscar Glória, aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Vou te louvor verdadeiro, por graça tão veraz Que teu espírito desça, a fim de teu povo selar Realizando a promessa, naquele que confiar Glória, aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Vou te louvor verdadeiro, por graça tão veraz Glória, aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Glória, aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz